A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos. Salvou. Então, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Então, vamos lá. A gente tem o requerimento de número 1, 886, de 2023. Requer seja formulada a manifestação de apoio a Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior pelos reiterados ataques racistas que têm sido perpetrados pelos torcedores espanhóis nos últimos anos. Autoria, deputada Leninha. O requerimento... Eu peço licença para os deputados para ler em bloco, e a gente votar em bloco. Pode ser? Beleza. Então, o requerimento 1, 887, de 2023, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o Estado imponha sanções e restrições às empresas espanholas, patrocinadoras do futebol espanhol, que se omitirem diante dos atos de racismo perpetrados contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior, e que, atualmente, eventualmente, celebrarem acordos com o governo do Estado, cujo objeto seja satisfeito com o dinheiro público. Autoria, deputada Leninha. O requerimento 2010, de 2023, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará, à Promotoria de Justiça da Comarca de Sabará, à Defensoria Pública de Minas Gerais, em Sabará, pedido de providências para priorizar a regularização fundiária do chacreamento fateiro, no distrito de Ravena, no município de Sabará, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Coloco, então, em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Então, passa-se a presidência para a deputada Macaé para apreciar os requerimentos da terceira fase da ordem do dia. Requerimento de comissão, número 2.602, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o risco de despejo forçado de comunidades populares em Minas Gerais, assim como as ações da campanha Despejo Zero no Estado, no âmbito das regras de transição estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 828. Todos esses requerimentos são de autoria da deputada Bela Gonçalves. Requerimento em comissão, número 2.625, de 2023. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para condicionar o cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse ou demolição de moradias de localidades à apreciação pela mesa de diálogo do Estado, de modo a convergir esforço para buscar alternativas para as famílias residentes próximas a linhas elétricas da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Ressalte-se que este requerimento constitui desdobramento da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, da LMG, em 7 de junho de 2023, que teve, por finalidade, debater, junto aos moradores do Morto Papagaio, Morto das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho e Vila CEMIG, Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência II e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte, as possíveis violações de direitos humanos no processo de desapropriação das famílias que residem próximo às redes de transmissão de alta tensão da CEMIG, bem como demandas relacionadas a demolições, rachaduras, trincas nos imóveis, abastecimento de água e saneamento básico. Requerimento em comissão número... Oi? Requerimento em comissão número 2.627-2023. As deputadas que esse subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para instaurar procedimento investigativo próprio em face das denúncias trazidas nessa comissão durante a 11ª reunião ordinária, em 7 de maio de 2023, de atos truculentes e articulação enganosa realizada por preposto da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, envolvendo, inclusive, policiais aposentados no procedimento de desapropriação das famílias que residem próximo às linhas de transmissão da CEMIG, no Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila CEMIG e Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência 2 e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 11ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater junto aos moradores dessas comunidades. Autoria deputada Bela Gonçalves e Andréa de Jesus. Requerimento em comissão número 2.628 de 2023. As deputadas que esses subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, em Belo Horizonte, pedido de providências para realizar estudo para avaliar as condições socioeconômicas das famílias que residem próximas linhas de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, no Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila CEMIG, Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência 2 e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. Requer que esse estudo seja acompanhado de profissionais da assistência social, haja vista as grandes violações de direitos humanos básicos dos moradores nas ordens de reintegração de posse que somente residem em áreas de risco ou próximas linhas de transmissão, pelo fato de não possuírem condições de residirem em outros locais, haja visto grave déficit absurcional existente na capital mineira. Ressalte-se que este requerimento decorre da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 7 de junho de 2023. Autoria, deputada Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves. Requerimento em comissão, número 2.629, de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 3, inciso 3, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para realizar estudo para avaliar as condições socioeconômicas das famílias que residem próximo às linhas de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, no Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila Semig. Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência II e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. Requer que esse estudo seja acompanhado de profissionais da assistência social, haja vista as graves violações de direitos humanos básicos dos moradores nas ordens de reintegração de posse, que somente residem em áreas de risco ou próximas linhas de transmissão, pelo fato de não possuírem condições de residirem em outros locais, haja visto o grave déficit abstracional existente na capital mineira. Ressalte-se que este requerimento decorre da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, em 7 de junho de 2023. Requerimento em comissão, número 2.630, de 2023. As deputadas que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater, junto aos moradores do Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila Semig, Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência II e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte, as possíveis violações de direitos humanos no processo de desapropriação das famílias que residem próximo às redes de transmissão de alta tensão da Semig, bem como demandas relacionadas a demolições, rachaduras, trincas nos imóveis, abastecimento de água e saneamento básico. Requer seja convocado o presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, considerando a ausência da citada autoridade em audiência pública promovida por essa comissão em 7 de junho de 2023, em que o referido presidente foi convidado e enviou o representante. Autoria, deputadas André de Jesus, Bela Gonçalves. Requerimento em comissão, número 2631, de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas que eles subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, em Belo Horizonte, pedido de providências para suspender imediatamente as ações judiciais relacionadas à reintegração de posse ou demolição de residências de famílias que residem próximo às linhas de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, no Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila Semig, Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência 2 e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. Ressalte-se que este requerimento decorre da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 7 de junho de 2023. Requerimento em comissão, número 2.632, de 2023. As deputadas que eles subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de informações consubstaciadas na cópia do convênio denominado Convênio Aglomerado Santa Lúcia, datado de novembro de 2014, tendo como partes a Prefeitura de Belo Horizonte, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte e a Companhia Energética de Minas Gerais, ou, no caso do citado convênio, não ter sido celebrado, que sejam informadas as razões de sua não celebração, haja vista o grave déficit habitacional na região e o fato de que a celebração do citado convênio colaboraria com a solução desse grave problema. Ressalte-se que este requerimento constitui desdobramento da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada em 7 de junho de 2023. Autoria das deputadas André de Jesus, deputada Bela Gonçalves. Em votação, os requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento em comissão, 2.633, de 2023. As deputadas que subscrevem, resquerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea E do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas na previsão de retomada do programa Minha Casa Minha Vida na capital, o quantitativo de unidades planejadas, as localidades às quais serão implementadas e se existem outras modalidades de programas habitacionais desempenhadas pelo Poder Público Municipal com o objetivo de contornar o grave problema de déficit habitacional existente na capital do Estado. Ressalto-se que este requerimento constitui desdobramento da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada em 7 de junho de 2023. Autoria, deputada Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves. Requerimento em comissão, número 2.634, de 2023. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas nas alternativas colocadas à disposição das famílias, em especial aquelas com filhos, idosos e demais pessoas vulneráveis, no cumprimento das ordens de reintegração de posse na capital, derivadas de ações judiciais promovidas pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, considerando a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 828, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, que garante que, em toda e qualquer ordem judicial, de reintegração de posse ou demolição de moradias, seja disponibilizada alternativa humanizada para as famílias residentes nas propriedades. Requer seja informado ainda se as famílias que são desalojadas por essas ordens judiciais são inseridas no programa estrutural de áreas de risco, e, caso não sejam, informar a motivação de não inserção nesse programa social. Ressalte-se que esse requerimento decorre da 11ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada em 7 de junho de 2023. Autoria, deputada André de Jesus, deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão, número 2.716, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para a reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua de Minas Gerais. Autoria, deputada Bela Gonçalves. Em votação, os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Pelotas, senhora presidenta. Você, bem breve. Só um minuto. Devolvo a presidência para a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. O que eu vou falar agora? Pode falar. Depois aqui. Estão certo. Eu vou ler rápido, prometo. Pode ser? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Requerimento de comissão número 2.368, de 2023, da deputada Andréa de Jesus. Requer seja realizada a visita técnica ao grupo Chucuru Wacornã, no bairro Taquariu, no município de Caldas. Outro requerimento, agora o requerimento 2.424, de 2023, da deputada Lohana. Requer seja manifestada a manifestação de repúdio aos ataques sofridos pelo subsecretário de Assistência Social do município de Lavras, presidente do Conselho LGBT de Lavras, Mayron Cardoso, durante o exercício da sua função. Próximo requerimento de comissão, 2.533, de 2023, do deputado Betão. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre as autorizações de operação da empresa Mineração Santa Paulina, com sede no município de Birité, com relação ao licenciamento ambiental, detalhando os impactos ambientais e limites territoriais de operação, bem como quando foi realizada a última fiscalização presencial e os relatórios oriundos por parte dessa secretaria estadual. Próximo requerimento da Andréa de Jesus é o requerimento 2.568, que requer seja realizada a audiência pública para debater os impactos da exploração de minério de lítio e possíveis violações de direitos humanos para a população diretamente afetada no Vale de Jequitinhonha. Requerimento de comissão 2.567, da deputada Andréa de Jesus, requer seja realizada a visita técnica na potenciária de Teoflotone, e presídio de Teoflotone, localizados no município de Teoflotone. E o último requerimento da deputada Andréa de Jesus para a realização de uma audiência pública para debater, na perspectiva dos direitos humanos, as condições de trabalho e situação funcional dos servidores e servidoras da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam. Como se encontram, aprovado. Então, sobre a mesa também, temos o relatório da visita realizada por essa comissão em 15 de maio de 2023, que teve por finalidade averiguar as condições do processo de urbanização e regularização das áreas junto às comunidades da região da Isidora, no município de Belo Horizonte. na condição de relatora, passa a fazer a leitura do relatório. Eu preciso ler agora? Tá. É? Ah, então... Então, acabou. Caiu o coro. Não, caiu, não. São três ainda. Ah, não, espera aí. Caiu, caiu. Presidente, eu queria uma questão de ordem. Não tem mais comissão para falar. Não, é só porque essa comissão, quando da sua Constituição... Eu vou só encerrar a reunião, por falta de quórum, e aí a gente já continua conversando. Então, encerro a presidência nos termos do artigo 297B. Sempre cedo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Pode falar. Por convocação, gente.